Olá galera, tudo bem galera do YouTube? Eu sou o Fred. Você lembra de mim? Eu tava sumido, mas eu só voltei agora. O Robótica, ele está... Ele deu uma saída, ele pediu pra mim ficar no canal dele. É... Eu quero falar um pouco com vocês. Agradecer aí a galera, todo mundo, os inscritos, a galera que compartilha o vídeo dele também. Eu estou muito feliz. Ele também vai começar aí o... Os robôs aí. Ele vai fazer o Fox, o Bonnie. Eu também. Mas eu tô com a cabeça pequena. É... Eu só quero agradecer. Porque ele... Deu uma saída, ele pediu pra dirigir o canal dele. Então eu quero falar com vocês. Vou olhar vocês. É... Vamos lá. E eu quero começar primeiro. Vou deixar aí na tela, ao lado. Agradecer aí os inscritos que estão compartilhando o vídeo dele. Peço muito obrigado. Então vamos falar os nomes. Vamos falar o nome de todo mundo aí, tá bom? Então... É... Eu vou deixar aí do ladinho a lista ali na tela, pra vocês verem o nome de quem eu vou falar aí, que reagiu aí o canal do Robótica Triastronica. Então vamos lá começar a falar aí. Primeiro nome... Eu vou falar aqui, ó... É o Cole. Agradecer o Cole. Vai lá e se inscreve no canal dele. Beleza, galera? E o segundo... É o Akira. Também vai lá. Se inscreve no canal dele. E dá uma força. Tem mais. Tem o... Bonnie Gamer. Vai lá no canal dele também. E se inscreve lá. Dá uma força pra ele. Beleza? Vamos falar mais aí. Tem o... Toy Bonnie também. É uma listinha grande. Mas... Eu tô vendo aqui. Dei uma fuçada. O Robótica não tá aqui. Eu tô dando uma curiada. Vamos falar mais então. Tem o... Fúria Angel. Vai lá e se inscreve no canal dele. Também. Fúria Angel. Vamos falar mais. Fica o seu... Que que é? Eu acho que é assim. Se inscreve no canal dele também. Beleza, galera? Gato Preto. Gato Preto também. Reage bastante no canal dele. Muito obrigado, Gato Preto. Se inscreve no canal do Gato Preto lá, galera. Beleza? Vamos falar mais. Tem o... Tem o... Richard... Brad. É Richard. Beleza? Se inscreve no canal dele também. Richard Brad. É o que tá aparecendo aqui. Tem outro. Dipper Junior. Dipper Junior, galera. Também... Se inscreve no canal dele. Ajuda ele lá. Beleza? Hack. Tem um fã de Hack também. Ele também agiu. Vai lá no canal dele e se inscreve lá. Beleza, galera? E se inscreve no canal dele. E se inscreve lá. Beleza? Flávio. Super Flávio também. Ajuda ele lá. Se inscreve no canal dele. Tem bastante, hein? Muita gente reage no canal do Robótica. É... Beleza, galera? Vou falar mais. Tem o... Lolo também. Se inscreve no canal do Lolo. Lolo. Gente boa. Tem Gabriel. Também tem o Gabriel aqui. Se inscreve no canal do Gabriel. Beleza? Raiz. Paco Raiz. Eu acho que é assim. Se inscreve no canal dele, galera. E JP Gamer. JP Gamer, galera. Se inscreve no canal dele também. Beleza? Miguel. Miguel Sonic. Miguel Sonic também. Ajuda ele. Beleza, galera? Vamos ver. Acho que tem mais alguns. Tem o... David... Júlio Davi Santos também. Se inscreve no canal dele. Beleza, galera? E onda? Ele é de onda, galera. Eu acho que é assim. Então, galera. Esse aqui é o canal. Eu agradeço. Todos que reagiram para o canal de robótica. Então, manda um like. Se inscreve no canal. Que está chegando a mais. Mais robótica para todo mundo. Beleza, galera? Então, manda aquele like. Se inscreve no canal. E compartilhe. Compartilhe esse vídeo. E eu falei o nome de toda a galera. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E aí... Não fique triste! Aproveite seu tempo na Freddy's! Considerando que você não seja um perdedor! Eu posso te ver por trás dessa máscara! Boa tentativa! Mas você não pode cair dessa vez! Você está jogando pelas regras!